Boa tarde, boa tarde aos telespectadores da Rede Meio Norte. Nós falamos aqui da cidade de Caxias para destacar essa barbaridade. Realmente foi um caso que chamou bastante a atenção aqui bem próximo à cidade de Caxias, em torno de 50 quilômetros aproximadamente da zona urbana de Caxias, mas lá pertence ao município de Matões. O que ocorreu lá foi que essa criança que a gente vê aí nas imagens, ela foi morta, ela foi decolada praticamente, ela foi assassinada pelo próprio tio. De acordo com informações que chegaram inclusive da própria polícia aqui, o tio dessa criança chama-se Raimundo Monato, Raimundo Monato, de 39 anos. Ele assassinou a sobrinha depois de ter chegado amarrado de um povoado vizinho. Esse fato ocorreu no Buriti Frio. O Raimundo Monato estava chegando amarrado em um povoado onde ele também agrediu uma criança. Inclusive lá ele teria praticamente quebrado a cabeça de uma outra criança lá. O que os moradores desse povoado vizinho, que a gente não tem o nome aqui no momento, fizeram, amarraram ele e mandaram para o povoado Buriti Frio. Porque caso o pai dessa criança que teve a cabeça quebrada lá no outro povoado tivesse chegado, era capaz até de ter sido morto lá mesmo. Então quando chega no Buriti Frio, o pai do Raimundo Monato, eles o desamarram achando que estava tudo sob controle e tudo. Quando de repente ele pega um facão e sai correndo atrás dessa criança. A criança inclusive correu ainda tentando fugir e ela teria tropeçado numa palmeira. E foi nesse momento que ele desferiu um golpe de facão sobre essa criança de nove anos. O nome dessa criança é Arielle da Silva de nove anos. Ela tem nove anos. Arielle da Silva de nove anos. Depois que ocorreu isso aí, o pai, o próprio pai do Raimundo Monato, pegou um machado e partiu para cima do filho dele e matou ele em seguida. Ou seja, uma tragédia familiar realmente lá no povoado Buriti Frio. Só lembrando que o Raimundo Monato cortou o próprio pai várias vezes. Mesmo assim, ele ainda teve forças para pegar um machado e matar o próprio filho. Então, é muito triste o que ocorreu aí. A gente não sabe ainda se tem alguma relação com tentativa de abuso sexual. Porque esse rapaz, esse Raimundo Monato, que eu comentei essa tragédia, que essa aí é a foto dele do Raimundo Monato. Ele também, essa segunda foto, essa aí é do Raimundo Monato. Onde a gente pode ver que ele está realmente com alguns golpes de machado. Ele era usuário de drogas e lá também estava bêbado quando ele atacou essa outra criança. Então, gente, é uma situação muito delicada. As famílias lá estão assustadas, lá nesse povoado. Esse fato que ocorreu. Não é por menos. E que isso ocorreu no domingo e está repercutindo muito ainda. Muitas outras informações se têm reunido. Só que só lembrando que esse caso, ele não será investigado pela delegacia de Caxias. Embora o atendimento primeiro tenha ocorrido por Caxias. Ele vai ser atendido pela delegacia de Matões, já que a área pertence a Timon. Então, esse caso agora será acompanhado por lá. Tá bom, Julimar. Obrigado, meu irmão. É incrível, né? Um homem como esse só pode estar em processo mesmo de maldade, né? De perversidade. Sair realmente tentando degolar, né? Fazendo como ele fez, tirando a vida de crianças inocentes. Tchau! Foi esperança! Sim! Pai!